Desde muito cedo, ele foi atrás de um sonho. Meu marido disse pra ele, olha, diz ele, Renato, eu acho que tu tem, diz ele, uma vocação pra bola. Ele disse, não pra ficar aqui. No antigo quarto, na casa da mãe, a prova que o sonho virou realidade. Troféus e na parede, um quadro da maior conquista, o Mundial com o Grêmio. Vou para a linha de fundo, outra vez para trás, agora tenta o segundo corte, de pé direito, gol! Bento Gonçalves, cidade da Serra Gaúcha, 120 quilômetros de Porto Alegre. Foi por essas ruas que o menino Renato, com 13 anos de idade, começou a ganhar o mundo com muito trabalho. Começou a trabalhar, entregando pão na rua. E entre uma entrega e outra na rua... Gostava, sabe o que fazer? Jogar laranja na rua. Saia daqui até o poço, jogando laranja. Seu azir, já falecido, foi o patrão do Renato. Percebeu que o futuro dele não era na padaria. O meu marido, ele disse, não é para ti, porque eu já vi que tu está mais interessado em jogar bola, né? Ele disse para ele. Na padaria, o Renato começou o sonho de ser jogador de futebol. E foi numa fábrica de móveis, em Bento Gonçalves, que ele projetou um estilo próprio dentro de campo. Essa é a ficha de trabalho dele. Foi contratado com 14 anos. Virou o cara das peladas da firma. Era muito bom de bola, irreverente, provocador. Driblava e saia tirando sarro do pessoal. Em um jogo que nós estávamos perdendo de 1 a 0, e o cara foi lá e falou, ó, o diretor, que era o seu Farina, está assistindo o jogo. Em cinco minutos, ele fez dois gols. Nós viramos o jogo para 2 a 1. Dos torneios de futebol na fábrica de móveis, para o Esportivo, time da cidade que era treinado por Valdir Espinosa. O Renato fez parte do grupo vice-campeão gaúcho em 1979. Enfrentou o Grêmio no Estádio Olímpico. Rubens pela esquerda. Renato! Ela foi no corpo do Mantita. Depois do esportivo de Bento Gonçalves, ele foi para Porto Alegre. Conquistou a América e o mundo com a camisa tricolor. E amanhã, vamos mostrar aonde está essa camisa do Mundial e as histórias dela. Passou um motoqueiro com um passageiro atrás e ele furtou a camisa.